A meia maratona internacional das três fronteiras foi um sucesso, uma prova única que percorreu três países. Foram mais de 500 atletas profissionais e amadores de várias regiões do Brasil, Paraguai e Argentina. Um percurso de 21 quilômetros pelas ruas de Cidade do Leste, Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu. Garra e determinação não faltaram nas ruas da Tríplice Fronteira. Esforço recompensado com a chegada no marco das três fronteiras. Uma experiência inesquecível, que firmou a integração do esporte e dos países. Meia maratona internacional das três fronteiras. Oferecimento Casa Nissei. Compras no Paraguai? Já sei, Casa Nissei.